Olá meu amado tudo bem? Aqui é o Gesso Besso das plantas, hoje eu vim fazer aqui o vídeo para você mostrar para você aqui o plantio que nós vamos fazer aqui agora de ravenala, tá? Nessa caixa de isopor igual tá aquela ali, tá vendo? Tudo ali são ravenala e isso aqui é o substrato, então eu coloquei, eu coloquei folha de seca, folha seca, né? Eu coloquei folha seca aqui debaixo, folha caixa aqui, tá vendo? Folha caixa coloquei folha seca debaixo, né? Aqui dentro, né? E depois eu coloquei areia de construção, né? Areia de construção grossa, que tá aqui, ó, tá vendo? Que é para manter a umidade e agora eu vou colocar o substrato, que é a camada, né? Então vamos colocar uma camada de substrato aqui, ó, tá indo por cima, tá? Você vai colocar uma camada de substrato por cima bem grossinha, né? Bem grossinha, que é para você espalhar as sementes. Aqui tem duas mil sementes de ravenala, certo? Aí nós vamos colocar essa ravenala aqui e vamos enterrar ela, tá? Aqui, ó, tá vendo? Colocar mais uma camada por cima, que é para ficar bem grossa, né? Não, não, é para ficar bem grossinha e aí você depois, você vai espalhar as sementes, certo? Aqui tá certo, agora vamos partir para outra, certo? Essa aqui é a mesma coisa, você vai fazer o mesmo procedimento, tá? O mesmo procedimento, você vai fazer, é que esse substrato que eu peguei aqui não é muito legal Como eu coloquei dentro de uma casa, então eu não escolhi um substrato de boa qualidade Porque esse aqui é mais para plantio, tá? Para plantio em terras Não é um substrato apropriado para a sementeira, entendeu? Então, como ele tá dentro de uma caixa, esse aqui é mais... O substrato da Carolina Scioli é o melhor que tem Aquele sim, aquele é para fazer mudas, né? É... Para fazer muda em... Em... Em bandejas Aí aqui também tem, ó, tá vendo? Joguei mais uma quantidade aqui Aí agora nós vamos jogar mais nessas duas caixas aqui Né? Nós vamos pegar Tirar daqui Vamos jogar aqui também, ó Aqui nós vamos plantar pata de elefante E a ravenala, tá? Tá vendo? Aqui, ó Depois você vai querendo Vai ter que fazer a forração Vai ter que forrar, é... Cobrir a sementeira, tá bom? Certo? É mais ou menos aí A profundidade tá boa Pode fazer assim Dentro da caixa Você pode jogar folha seca Antes de ir por terra Folha seca Grama seca Né? Tudo que tem tipo de vegetal De material orgânico Você pode jogar Entendeu? Vai manter Que vai manter Sem colocar úmido Tá vendo? Aí tá certo Tá bom? Agora nós vamos Trabalhar Com a ravenala A ravenala Não tem como assim contar Né? Você vai só espalhar As ravenalas As ravenalas Aqui assim, ó Tá? Você vai só espalhar ela Bastante espalhadinha Entendeu? Nós vamos plantar Três caixas Dessa aqui De ravenala Certo? Aí Espalhar bem Depois você vai jogar O substrato Por cima Certo? E aqui você vai fazer A mesma coisa Entendeu? Isso aqui você vai fazer O mesmo procedimento Você vai espalhar Ela bem Né? Essa aqui é a melhor maneira De você precisar fazer A sua cimenteira Pode ser desse jeito Também Descobri agora Ó como é que Essa aqui tá tudo bonita Tá vendo? Tá vendo? Tudo bonita Tá? Só tem alguns matinhos Aqui que depois Você arranca Arranca ela Né? Tá aí É lindíssima, né? Então são todos São ravenala Aí Prontinho E agora Nessa daqui também Você vai fazer O mesmo procedimento Tá vendo? Ó Ó Ó É Ó Ê Ó Ó Ó E agora você vai jogar depois O substrato por cima De acordo com quando você vai molhando Ela vai descer Ela vai descer bastante, vai compactar Aí vai ficar ótimo O objetivo aqui é enterrar ela até aqui Depois ela vai descendo Vai enterrar ela até aqui no nível Um pouquinho Um pouquinho para baixo, certo? Então aqui nós jogamos toda a ravenada Agora nós vamos jogar O substrato por cima Dessa linda planta Vou tirar essa estrelize que está aqui Senão vai acabar Nascendo no meio E depois a gente vai Apesar que a gente vai perceber A gente percebe Quando é ravenada Vou deixar ela aqui nesse cantinho E você vai ver que um dia Pronto Pronto Agora nós vamos Enterrá-lo As mesmas Certo? O que eu sei para mim Eu ensino para todos vocês O que eu faço Que dá certo Eu ensino para vocês Não tanto por like Né? Porque se você for like Nós agradecemos Aí mais ou menos Aí um Um dois centímetros de terra Que é para cobrir bem Né? Vem lá Depois molha bem Depois molha bem Né? Vem lá Aí É só acompanhar Depois Como que vai ficar O plantio Certo? Tá aqui É isso Aí conforme a terra vai baixando Aí você vai Né? Aí você pode jogar Se você quiser Terra fina Pronto Isso aqui já deu Agora nós vamos jogar Nesse aqui Ó Aqui não tem Aqui não corre risco De apodrecer a semente Quando você enterra muito A semente Aí você corre risco Mas aqui não Prontinho Prontinho Agora aqui Você vai fazer o mesmo procedimento Certo? Você vai fazer o mesmo procedimento Prontinho 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 Vamos lá. Ok, então isso aí são as ravenalas que nós plantamos, tá? Você pode comprar uma caixa de isopor. Essas caixas de isopor você pode encontrar em casa que vende produtos de reciclagem, tá? Ou também você pode comprar essa aqui onde vende sucata. Esse aqui eu pago baratinho nessa caixa aqui, tá pessoal? Esse aqui eu pago na faixa de 4 reais uma caixinha dessa aqui, entendeu? Aqui na nossa região tem muito restaurante, onde tem restaurante que vende...